Olá pessoal, meu nome é Marcela Rodrigues e eu sou monitora de trompa na Orquestra Municipal de Santa Isabel. Para a nossa quinquagésima sexta videoaula, eu vou estar dando continuidade nos exercícios do método Body Take You Well, beleza? Hoje vamos fazer o exercício 4. O exercício 4 é em mínimas também e vamos fazer do mesmo jeitinho, beleza? Lembrando que é trompa em Fá, ok? Não vai usar a chave 4, só as 3. E a mesma coisa, todo o exercício feito somente com a letra A com nenhuma chave, a letra B somente com a 2, a letra C somente com a 1 e assim por diante. Certinho? Vamos lá então, lembrando que é do PDF da aula passada, beleza? Vamos lá? Vamos lá? E até a próxima, tchau! Tchau!